E a gente continua apresentando as atrações gastronômicas do Q Festival. Hoje é a vez da Feijoada do Serginho, evento tradicional em Aracatuba, que dessa vez, em parceria com o Q Festival, será realizada pelo restaurante Garden Club. A Feijoada do Serginho existe há 15 anos, na verdade. Começou como uma brincadeira, na verdade, entre amigos, uma confraternização. No fundo da casa da minha mãe. E com o passar dos anos foi evoluindo. A gente recebeu esse convite de fazer parte do Q Festival. E para a gente é irrecusável. Nós vamos trazer, por ser uma edição especial, algumas bandas locais da cidade, de Choro, Os Madrugas, Samba Light. E como atração principal nesse evento, dentro do Q Festival, é o Demônios da Garoa, que será atração a nível nacional. O Garden Club, ele é um bar dentro do Aracatuba Clube, né? Nós fizemos uma parceria com o Aracatuba Clube, que é um dos clubes mais tradicionais da cidade. Há 10 meses nós estamos aqui administrando a parte de restaurante e bar do clube. Nós temos um cardápio variado aqui. Desde porções, almoço todos os dias, jantares nós fazemos nos finais de semana, música ao vivo todo final de semana. Nós estamos com essa parceria nova com o Quintal Cultural, com o Q Festival, onde nós vamos servir a feijoada, né? A tradicional feijoada, que vamos estar servindo dois tipos de feijoada, a completa e a light. Estamos esperando todo mundo aqui que venha conhecer nosso restaurante, que aproveitem a festa. Eu acho que vai ser um evento bem bacana. É um evento imperdível, lembrando. que o Q Festival será realizado no dia 27 de outubro no Aracatuba Clube. Os ingressos estão à venda pela internet no guichêweb.com.br e também em diversos pontos de vendas em Aracatuba. Outras informações é só acessar qfestival.com.br.